Boa tarde, isto é muita gente, com um espaço tão bocadinho, ok, obrigada por terem vindo, não estava à espera de ter tanta gente, isto é verdade, eu estava-lhes a dizer que esperava ter as pessoas deixem frio, os meus pais e mais duas ou três pessoas e depois é isto, ainda bem, obrigada. Amém. 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 És o homem que mereço, não venhas com coisas É assim, ah Acabou As próximas canções não são minhas, é uma espécie de medley Porque eu gosto muito de música portuguesa Especialmente de música popular portuguesa E pronto, fiz isto para vocês Se alguém quiser cantar comigo está à vontade Oh rama, oh que linda rama Oh rama da oliveira O meu par é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira E aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda rama Oh rama do olivão Eu gosto muito de ouvir Cantar a quem aprendeu Se houver Quem me ensinara Quem aprendi era eu Má do olivão A ligeirinha da serra O vento leva a flor Oliveirinha da Serra O vento leva a flor Só a mim ninguém me leva Para o pé do meu amor Só a mim ninguém me leva Para o pé do meu amor Alegrinha, alegrinha aos meus Por causa de ti choram Os meus olhos, os meus olhos Alegrinha, alegrinha aos molhos Por causa de ti choram os meus olhos Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alegrim Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alegrim A próxima música é uma música especial que eu não tinha... Não é a música que eu escrevi para a limbo ainda há bocado É outra música Porque a minha mãe fez anos esta semana E faz que foi o primeiro ano em que nós não lhe oferecemos uma prenda Exato, eu senti-me mal E como os convidei para eles viverem o concerto Fiz uma música para ela E pronto, e é isso Espero que corra bem Quando vai o frio Chega ou não te esqueças de te agasalhar Se percebe que vens mais triste ou nu Tenta sempre dar a volta e desvendar Se não for capaz termina e dá um passo Tu rejeitas e mais tarde pedes um abraço Nunca encontrei outra assim também Para mim lá em casa é a perfeita A melhor mãe Às vezes tendemos a criar confusão E depois lá vem ela A aumentar a discussão Não é que seja mal Às vezes é bom Às vezes é bom Se assim é Com amor Só até Mudar de tom Nunca encontrei outra assim também Para mim Para mim lá em casa é a perfeita A melhor mãe 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 Obrigado.